Caro Padre Paulo Cruz, nosso vigário paroquial, caros telespectadores da nossa TV Nazaré e ouvintes da nossa Rádio Nazaré 91.3, meus irmãos e minhas irmãs, nossos paroquianos da paróquia do Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial. É sempre para nós o motivo de grande alegria quando nós nos reunimos na Casa de Deus para juntos nós celebrarmos a Eucaristia. É mais ainda significativo quando no domingo, dia do Senhor, nós encontramos realmente um dia que nos convida a oração e nos convida a poder viver a vida de uma maneira renovada. E isto é simbolizado pelo sol que nos acompanha desde cedo e que demonstra para nós a bondade do Senhor naquilo que Ele quer demonstrar para nós, ou seja, o seu amor e a sua misericórdia também na criação. Esta criação que Jesus e também os autores do Antigo Testamento procuraram sempre poder usar para falar de Deus, para falar de suas experiências. É tão bonito nós vermos quando nos livros do Antigo e Novo Testamento, nós encontramos as comparações para que o povo de Israel e Jesus pudessem dizer a mensagem de Deus para a vida daquele povo. E então na primeira leitura, na profecia de Ezequiel, nós encontramos a primeira comparação que Deus faz àquele povo no que diz respeito à necessidade de nós podermos dar frutos e o processo com o qual isso acontece em nossa vida. Ou seja, esta comparação que Deus faz na profecia de Ezequiel, nos fala que o próprio Deus tirará um galho da copa de cedro do mais alto de seus ramos, ele arrancará um broto e o plantará sobre um alto monte e elevado. Um monte alto e elevado. O que isso quer dizer para nós também hoje, meus irmãos e irmãs? Este broto plantado em um alto monte quer simbolizar também a nossa vida de fé. Deus, na sua infinita bondade, desde o nosso batismo, ele planta no nosso coração, no terreno da nossa vida, a nossa fé. A fé o que é? A fé é resposta ao amor que Deus tem por nós e que ele manifestou na criação, é acreditar e responder ao amor de seu Filho Jesus Cristo, o qual em nossa paróquia nós honramos no seu sagrado coração e acreditar que o Espírito Santo continua nos santificando, continua sempre em nossas vidas, dizendo-nos e atualizando-nos da boa nova do Pai. É o Senhor, portanto, que coloca nos nossos corações esta semente da nossa fé. E como é que nós podemos, então, entender o momento no qual Deus planta a fé no nosso coração, quando nós somos capazes de deixar que ele possa agir na vida de cada um de nós. Vocês sabem que a iniciativa da fé é nossa, mas a origem é de Deus. É Ele que nos escolhe, é Ele que está sempre nos orientando no modo pelo qual Ele nos propõe um caminho para que nós possamos, então, segui-lo. E é por isso que, então, nós escutamos, eu mesmo tirarei um galho da copa de cedro. Ou seja, é o Senhor mesmo que no nosso coração trabalha, é o Senhor mesmo que no nosso coração produz sentimentos de bondade, caridade e, sobretudo, o amor, que faz, então, com que nós possamos, entendendo o seu amor, poder dar frutos. E a continuação, então, da profecia de Ezequiel, Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Que bonito, meus irmãos e irmãs, é quando nós deixamos que Deus plante a semente da fé no nosso coração e, mais ainda, se torna bonito quando esta nossa fé se traduz em obras, se traduz em exemplos, em comportamentos bons, uns para com os outros. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. A nossa fé nos fará, então, produzir folhagem, que significa justamente tudo aquilo que nós vivemos exteriormente em nossa vida, com nossas famílias, em nossa casa, em nosso trabalho, com todos aqueles que convivem conosco, dará frutos, frutos maduros, frutos amadurecidos e se tornará, então, um cedro majestoso, ou seja, se tornará um verdadeiro cristão. Um cristão que, realmente, transparece em sua vida aquilo que ele, primeiramente, acredita no seu coração por meio da sua fé. É por isso que São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele nos convida, então, a podermos entender que esta nossa fé, ela é vivida desta maneira. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aqui está o grande desafio para cada um de nós, como cristãos. A fé que nós vivemos não se vê e não se toca, mas ela é percebida por meio daquilo que nós transparecemos na nossa exterioridade, na nossa história, na nossa vida, no nosso corpo, nos nossos sentimentos. É por isso que ele diz, nós somos peregrinos longe do Senhor quando moramos no corpo, porque nós não podemos ver claramente aquilo que é a profundidade do coração de cada um. Porém, caminhamos na fé, na certeza de que a fé em Jesus Cristo me faz olhar o meu irmão não como um inimigo. A fé em Jesus Cristo me faz olhar o meu irmão e a minha irmã não como uma ameaça para a minha vida. A fé em Jesus Cristo me faz olhar a igreja, templo e povo de Deus como uma verdadeira família e não um grupo de pessoas que procuram sempre passar um por cima do outro, como infelizmente querem dizer por aí em tantas críticas que fazem a nossa igreja e as nossas comunidades. Nós sabemos que aquele que tem fé em Jesus Cristo não vive assim. E é por isso que São Paulo então continua dizendo, mas nós estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Ou seja, o corpo na Sagrada Escritura simboliza muitas vezes também aquilo que é próprio as coisas terrenas. Mas o que São Paulo quer dizer aqui é que quando nós deixamos o nosso corpo é a capacidade que nós temos de pensar não somente na nossa história, naquilo que é humano, mas sobretudo naquilo que é divino também. Nós somos capazes sim de amar. Nós somos capazes sim de ter fé. Nós somos capazes sim de poder acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas. Nós somos capazes sim de poder ver o outro naquilo que ele é muito mais além do que ele possa aparentar. Nós somos capazes de poder ver a profundidade do outro quando nós vivemos a nossa fé. e isso então São Paulo nos ensina e Jesus nos ajuda a compreender nas suas parábolas, nas suas comparações tão bonitas, sobretudo no Evangelho de hoje. Jesus quer explicar a multidão sobre o Reino de Deus e retoma então a imagem da semente, do galho e da árvore como Ezequiel na primeira leitura. Ele diz, o Reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Nossa, meus irmãos e irmãs, que bonito é escutar essas palavras de Jesus hoje para nós. porque a palavra de Deus não é complexa, não é difícil, mas pelo contrário, quando ela é lida e vivida no coração de cada um de nós, ela se torna uma das bússolas que nos orientam nos caminhos bons para a vida. E é isso que Jesus então quis dizer nessa comparação das sementes. O Reino de Deus é quando alguém espalha a semente na terra. Nós espalhamos a semente da nossa fé por meio de todos aqueles que convivem conosco. Quantos de nós que vivemos a nossa fé, quantos de nós que somos católicos, nós vamos, trabalhamos, estudamos, viajamos e aonde nós estamos, com certeza, por meio de um comportamento, de um pensamento, alguém saberá que nós somos católicos ou que nós somos cristãos. E então isso significa que toda e qualquer palavra, todo e qualquer pensamento ou comportamento que nós façamos é como uma semente plantada na terra. que germina, cresce, mas nós não sabemos como isso acontece. Ou seja, de fato, quando plantamos uma semente, da noite para o dia nós vemos que o broto, ele nasce e depois ele vai crescendo sem que nós percebamos. Assim também a nossa fé. Depois Jesus continua dizendo, a terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. A nossa fé, meus irmãos e irmãs, como uma semente jogada no terreno da igreja, da nossa comunidade, ela é justamente como esta semente que Jesus quer dizer no Evangelho. A terra por si mesma produz fruto, mas primeiro vem a descoberta do amor de Deus em nossa vida. Nós não podemos pregar ou falar de Deus se nós não o conhecemos. E então, o que isso significa? Que a fé é primeiramente um momento no qual nós conhecemos a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus no dia a dia de nossas vidas? Quando em todo e qualquer encontro com o outro, em toda e qualquer oração e na recepção dos sacramentos da igreja, na sua própria palavra, na Eucaristia, Deus vai falando e se deixando conhecer por nós. para que então as folhas, que é justamente a história da nossa vida, e mais ainda a espiga, sejam justamente os frutos desta nossa fé. Que bonito! Quem sabe é nós por aí podermos andar e dizer, olha como são cristãos, olha como são católicos, olha como vivem a palavra de Deus. e dessa forma nós estamos então plantando e nós estamos colhendo também os frutos de nossa vida. E assim então, Jesus quer sempre para nós poder colocar no nosso coração esta semente. Meus irmãos e irmãs, que nós em nossa vida, nós possamos deixar que Deus haja no nosso coração, deixando que Ele mesmo possa plantar esta semente da fé como iniciativa dEle. Nós não podemos obrigar a Deus a fazer alguma coisa, mas Ele faz conforme a sua vontade sobre cada um de nós. É isso que nos quer dizer a primeira leitura. E esta nossa fé, que nós neste corpo vivemos, mas almejando as coisas do alto, as coisas divinas, como nos fala São Paulo na segunda leitura. E assim, que esta nossa fé, descoberta, cultivada por Deus, e vivida no nosso dia a dia, possa crescer dia e noite, sem que nós percebamos, na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, na vida da nossa paróquia, e da nossa comunidade, como nos diz o Evangelho de Jesus Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos e irmãs, na alegria de podermos estar celebrando a Eucaristia neste domingo, dia do Senhor, professar com bem alegria e bem força a nossa fé. E aí E aí Obrigado.